O convidado de agora é o Ivo Machado, co-founder da MovePack. Aliás, na verdade, a gente tem dois convidados, praticamente a gente está aqui em três. Obrigado, Ivo, pela sua presença. A gente teve agora um pouco no painel. Fala um pouquinho do seu produto, que a gente está visualizando aqui, e de como começou a história dele. Bom, o MovePack é a primeira mochila de transporte elétrico do mundo, a forma mais fácil de condutar. No movimento você tem um transporte elétrico e no movimento é uma mochila de novo. E a ideia nasceu com o meu sócio, o Hugo Dourado, que estava em uma viagem entre a Bélgica e a Holanda. E quando ele chegou na estação de metrô, ele viu um enorme bicicletário de 20 mil bicicletas. Ele ficou se perguntando, como é que as pessoas fazem aqui? Elas precisam achar uma vaga de bicicleta, amarrar, perder esse tempo. Entra no metrô e quando chega lá na outra estação não tem mais o transporte com ele. Então ele pensou em alguma coisa que pudesse ser multimodal, algo que estivesse sempre consigo e que coubesse em qualquer lugar. Você entra no metrô com isso, você vai para a sala de aula, para o trabalho, coloca debaixo da mesa e pode até carregar tudo isso. A gente está vendo aqui, isso aqui é um protótipo, né? Entre a ideia e começar a fazer protótipo e começar até chegar ao mercado. Quanto tempo isso vai levar e quais foram os principais problemas que vocês encontraram ao longo desse tempo? A gente ficou em sigilo por dois anos e meio, a gente ficou fazendo pesquisas, testando, realmente segurou isso porque a gente sabia que era algo disruptivo. A gente sabia que no momento que a gente lançasse, muita gente ia criar interesse e ia querer fazer algo parecido. Então essa foi a nossa estratégia e por isso que a gente lançou internacionalmente através do crowdfunder, o Kickstarter, que foi realmente uma forma que a gente conseguiu de uma vez só espalhar para o mundo todo e o resultado foi muito bom. Bom, não sei se você respondeu essa pergunta. E até o lançamento, qual é a estimativa de lançamento nesse processo? Para o consumidor final? Para o consumidor final. A estimativa é em abril de 2015 e já está mandando para as pessoas. A gente vai abrir agora a pré-venda pelo nosso site, essas pessoas que fizerem a pré-compra terão prioridade na entrega. Legal, como que foi a experiência no Kickstarter? A gente, por enquanto, imagina que na época ainda não era nem aberto ao Brasil, né? Ainda não é. Então, assim, entrar realmente no Kickstarter não é fácil, é difícil. A gente tem um sócio americano que foi crucial nessa parte, um advogado lá também. Mas depois que você entra, o resultado que a gente teve, especialmente, foi muito bom. Abriu muitas portas, né? A gente, antes do Kickstarter, a gente tinha três links falando sobre a gente no muro. Depois de 190 mil, 300 matérias, Forbes, Yahoo, TechCrunch. Então, assim, muitos distribuidores nos procuraram. E não só distribuidores, mas também muitos suppliers, né? Muitos fornecedores na Ásia procurou a gente. E no final da campanha a gente foi para lá encontrar com ele e realmente a gente achou uma maneira mais fácil de produzir e mais barata. Com a mesma qualidade. Legal. Um dos grandes problemas de empresas que tratam o produto físico, hardware, é assim, que envolve desde a produção até a distribuição. Como vocês vão resolver isso? Quais são as condições que vocês vão garantir que tenha efetivamente os produtos que vão ser vendidos e que vão ser entregues? Porque no Kickstarter está cada vez mais comum empresas que levantam bastante dinheiro e não conseguem nem entregar o produto, né? Essa pergunta é muito boa. A gente sempre teve essa preocupação, né? A gente não queria... Por isso que a gente botou uma meta até razoavelmente alta. Mas a gente não queria que batesse uma meta e a gente não conseguisse entregar. Isso não iria acontecer nunca, né? Então a gente realmente se preparou para fazer isso após a campanha com mais injeção de dinheiro e de interesse. Você repete um pouco só a iniciativa da pergunta? A produção até entrega... Aliás, vocês vão entregar a partir de onde? A empresa vai ser baseada em... A empresa é baseada nos Estados Unidos e na Bahia, né? A gente está no Parque Tecnológico da Bahia. Mas a nossa produção, a ideia é que seja na Ásia mesmo, na China. E a ideia é mandar direto para os consumidores finais a partir da Ásia? É, para os outros países. No Brasil a gente pretende fazer uma montagem aqui. E como é a evolução desse produto? Qual a gente imagina que é o ciclo de vida? Daqui para a frente, quais são os planos futuros? Então, agora a nossa ideia realmente é continuar a pré-venda no site. E a gente sabe que o nosso objetivo... Fatalmente a gente vai ter que ir para a prateleira, né? Isso é um produto visual. Um produto que precisa tocar e experimentar para realmente entender como ele funciona e como é legal usá-lo, né? Então a gente, após o Kickstarter, como eu falei, já algumas lojas, alguns retailers, varejo já procuraram a gente. Então, está em negociação para realmente, em algum momento a gente conseguir colocar isso na prateleira e vender para o consumidor final na hora. Qual que é a previsão de valor para o consumidor? Então, depois que a gente conseguiu cortar o custo lá, a gente hoje consegue vender a venda online por R$ 999, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000. Legal. Obrigado, Ivo. Obrigado a você. Parabéns. E até a próxima case no Mandarin.